Estudante, se existe uma atividade que participa da jornada do estudante é a execução de provas, de testes e coisas nesse sentido. Há mais de 40 anos, um professor angustiado por ter treinado por anos um grupo de alunos e esses alunos performarem mal na fase da avaliação decidiu por ele mesmo criar fascículos, criar textos curtos, criar apostilas para ajudar esses alunos a passarem em testes porque ele entendeu que a execução de um teste, de uma avaliação não é necessariamente uma prova conclusiva da competência que o aluno tem. Várias coisas influenciam. Então ele desenvolveu um método próprio, tem vários detalhezinhos, que estamos nesse método, mas nesse vídeo aqui você vai aprender a visão geral desse método e como que você pode, a partir de agora, executar na sua estratégia de estudos. Fala estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano Cunha, eu sou professor da Autodidatas Academy. Autodidatas Academy é uma escola onde eu ensino estratégias de estudos para todas as fases do aprendizado, que são várias. Iniciando na motivação, indo para as outras fases do mindset de crescimento, do desenvolvimento de planejamento e organização, da fase de levantar a bunda na cadeira ou colocar a bunda na cadeira porque você não é disciplinado bastante, e daquelas fases mais corriqueiras que você ouve por aí na questão de estratégias de anotações, de leitura dinâmica, de memorização e criação de hábitos. Se você gosta dessas premissas que eu desenhei para você, considere se inscrever aqui no canal e quiser ainda ir para um próximo passo, você pode ir lá e conhecer o método completo chamado Método Aprender de Primeira. Coloquei o link aqui na descrição para você ir lá conhecer e ver como é que funciona todo esse negócio. Existe esse método, ele tem cinco etapas e você vai conseguir experimentar com essas etapas e o melhor de tudo, elas são sequenciais e são simples, fáceis de entender e o melhor de tudo, são fáceis de executar. A maneira como eu recomendo que você faça esse treinamento, essas cinco etapas e implementando essas cinco etapas, são basicamente o seguinte, você vai entender elas aqui, fase 1, você vai entender essas etapas aqui nesse vídeo, depois que você entender essas fases, você vai anotar elas em algum papel e você vai decidir em qual matéria que você vai experimentar. Então, eu recomendo como o seu professor, o seu treinador nessa área dos estudos, que você pense em uma avaliação para você mesmo fazer. Não precisa ser uma de verdade, uma que conta, entendeu? Pode ser uma que você vai desenhar para você daqui 15 dias, que é uma das provas do Enem passado, uma das provas do seu vestibular passado e daqui 15 dias você vai fazer. E você vai, para essa matéria específica, você vai experimentar a utilização desses cinco etapas. Se você quiser e for pegar esse desafio, escreva aqui na descrição que as pessoas vão ficar muito interessadas em saber quais foram os seus resultados. Pois bem, vamos aqui para a técnica, a estratégia ou o passo número 1. O passo número 1, eu gosto de chamar ele de preparando o terreno. Como assim? Se você já fez qualquer curso meu, eu tenho cursos de técnicas de anotações, eu tenho uma academia com mais de 50 aulas de várias partes do aprendizado, diferentemente, a academia do autodidato, e por aí vai. E eu sempre coloco nas primeiras aulas essa ideia de preparar o terreno, que é basicamente você ter noção de para onde você está indo. Você não pode confundir movimento com direcionamento. Movimento é você estar para todo lado. Você, ah, eu quero aprender matemática, eu vou com o Procópio, vou com o Ferreto, vou com o NERC, abro tudo assim no computador, no celular, e fico pulando de aula em aula, de livro em livro, de apostila em apostila, nunca sabendo se eu estou fazendo a escolha correta, se eu estou fazendo a escolha errada. Está entendendo? Esse aspecto que a internet tem para a gente de você ter essa sensação de estar perdendo, ah, não, aquele professor é melhor, aquele outro professor é melhor, o Descomplica é melhor, o ProENEM é melhor, você nunca sabe por que tem tantas variedades, e aí você fica esperando, pô, eu estou com dificuldade nessa matéria, e pode ser porque o professor é uma bostinha, eu tenho que trocar de professor, e é tão fácil trocar, que você nem para para pensar que às vezes é porque você não tem clareza das suas incompetências, de que você não está se esforçando o suficiente. Então, essas coisas precisam, no primeiro passo, estarem bem desenhadas, para que você, quando chegarmos na fase da correção, ou seja, não é só direcionamento, é direcionamento com avaliação, você precisa saber se você está fazendo as melhores escolhas na sua jornada, e como corrigir isso no meio do caminho, beleza? Então, estudante, vem comigo aqui, a primeira é preparar o terreno, eu estou com o roteiro bem ali, então você vai ver, olhando de lá para cá, eu escrevi, olhar e fazer uma lista de todos os tópicos, fatores internos e externos, beleza? O que é isso? É o seguinte, para preparar esse terreno, lembra? O foco principal dessa aula, apesar de eu ter falado essa coisinha agora há pouco, o foco principal é que você consiga, é que você consiga passar em provas e concursos, em avaliações, em testes e blá blá blá. Para isso, você precisa ter uma visão geral de para onde você está indo, essa visão geral é determinada, por exemplo, no seu edital, pelos tópicos que eles desenharam lá, colocaram, esses são os tópicos aqui que você precisa estudar e estudando eles, você será competente o suficiente para tirar a nota mínima necessária para passar e conseguir a sua vaga ou blá blá blá, ou máxima, não sei, beleza? Então, essa é a ideia, a ideia é que você vai ter uma visão geral, onde que eu vou atacar? Beleza? Tem 10 pessoas vindo para cima de mim, quem eu ataca primeiro? Quem está vindo primeiro? O leão está indo correndo atrás dos bambis lá, quem ele ataca primeiro? Quem for mais lento? Está entendendo? O que você vai atacar primeiro? Quais são as matérias mais pesadas? Quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Quais são as matérias que são, por definição, necessárias de estudo inicial para que você consiga avançar para as próximas? Tipo, na matemática, você precisa entender um pouquinho para avançar, para avançar, para avançar, você não pode começar estudando pelo complexo, você tem que dar um passo para trás, dar outro passo para trás e se você já viu alguma aula do NERC, você vai ver, é vários passos para trás até você chegar, beleza, aqui eu já estou, eu sei, então eu consigo caminhar para frente agora. Passo número 2, elabore perguntas sobre os tópicos. Elabore perguntas. Se você estiver numa escola, numa faculdade, você estiver indo bem no quesito de estudante, e lá capturando, anotando e blá blá blá, você tem uma quantidade absurda de dados que você pode utilizar para se preparar para a sua prova. No segundo passo, o que você vai fazer é elaborar uma infinidade de perguntas que serão o catalisador dos seus estudos. tá entendendo? Lembra, isso daqui é, eu vou me preparar para uma prova. Tem uma prova aí, eu vou me preparar para ela. Então, o que eu faço primeiro? Eu preparo o terreno. Quais são os tópicos que vão cair nessa negócio? Dois, segundo passo, quais são as perguntas que eu acredito que eu deveria saber responder para fazer sobre esses tópicos, para dizer algo como, eu sou competente nesses tópicos. Beleza? O legal é que, como a gente está vivendo na era da informação, essas perguntas já foram elaboradas. E é claro, você poderia fazer por você mesmo essas perguntas, mas eu recomendaria que você assinasse aquele site famoso de questões, que você comprasse uma postila de questões, que você, tá entendendo? E aí você tem vários materiais com respostas divididas por nível, por peso e blá blá blá, que você pode utilizar e utilizando elas, você vai ter esse passo dois bem dominado. Agora você pensa, a gente está partindo do passo um, preparar o terreno, a gente foi para o passo dois, elaborou uma sequência lá de perguntas que nos ajudou a ter um alvo, entendeu? Essas perguntas são isso, são os alvos que a gente vai correr atrás e vai tentar perseguir para responder. E aí, o passo três que você vai fazer, no passo três, você vai consumir o material. E aqui é muito importante que você entenda que o consumo de material para uma estratégia de estudos focadas em provas, concursos, vestibulares e blá blá blá, não é o normal. Não é a sequência que você conhece, que é ir para a sala às seis horas da manhã, ficar lá até meio dia, ouvir o professor, anotar o que tem que anotar e fazer exercício. não é isso. O consumo de material para alguém que está indo fazer uma prova é diferente. Ele é um consumo, ele é extremamente ativo, esse consumo, ele é, ele tem por base a tentativa de responder às questões da fase dois. Então, você elaborou lá para cada tópico, sei lá, dez questões, ou você pegou lá do que concurso, ou você blá blá blá. Então, você tem lá aquele sequência de perguntas que você julga que se for capaz de responder, vai conseguir responder lá no dia da prova, beleza? E aí agora você vai consumir material, porque nesse momento você ainda não tem competência para responder às questões, você não sabe, entendeu? Você não tem esse conhecimento ainda, então você precisa desenvolver competência para responder às questões que você elaborou no passo um, dois, ok? Esse é o objetivo. Agora, agora é importante o seguinte, quando você estiver estudando, você vai buscar responder essas perguntas. Não é para responder agora, é para que no processo de estudar, você vai estar pensando nas perguntas que você vai responder, beleza? Essa é a ideia. O passo quatro é o resumo da teoria. Você está lá consumindo o material, mas consumir não pode ser um consumo de forma passiva, então você vai consumir esse material anotando. Como é que você vai fazer a anotação? Você pode ir lá e fazer o meu curso Anotações Eficientes para que eu te ensine passo a passo como que você faz para fazer um mapa mental, uma topificação, uma escritativa e blá blá blá. São várias técnicas, método de Cornell e tudo mais. E se você for lá, vira o meu aluno e eu vou te ensinar o passo a passo. Mas você também pode pesquisar e desenvolver a sua metodologia de resumo, sem problemas nenhum. Mas o que eu quero te recomendar aqui é que você utilize metodologias que sejam para que você capture em um papel as coisas que você está entendendo na sua cabeça. Que você tente, quando você estiver preparando essas anotações, explicar isso, esse conteúdo para como se você estivesse falando para uma criança. Para como se você estivesse realmente se esforçando para explicar para alguém que não tem muito contexto de realidade o que aquilo é, o que aquilo quer dizer. Beleza? Então anote dessa maneira. A próxima coisa que você quer fazer, que é o passo número 5 e é o passo mais importante e que vai exigir de você uma quantidade de ATP mental tão gigantesca que é a fase de testes. A fase de testes é basicamente onde você vai pegar aquela lista lá de várias questões que você elaborou no passo 2 e você vai se esforçar para responder. E aqui, e aqui é muito importante que você largue tudo que está na sua mão, largue o seu caneta e abra os seus olhos porque você precisa entender o que eu vou falar aqui. A fase de testes não é somente para fazer, responder questões. Aqui você vai descobrir as métricas que medem a sua competência. Beleza? Então, métricas são bastante importantes. Eu poderia fazer diversos vídeos só sobre métricas, mas a ideia aqui é que quando você fizer testes, você vai precisar pensar com você mesmo quais são as métricas que medem o meu desenvolvimento nessa matéria. Lembra que eu falei no início? Escolha uma matéria. Por quê? Porque você não precisa acreditar em mim. É claro, eu já tenho mais de 500 vídeos aqui no canal explicando técnicas, estratégias e maneiras. Então, já me dá um pouco de solidez. Mas, se você não quiser acreditar, teste, teste, teste por 15 dias, por uma semana e faça no final uma avaliação de verdade, numa situação de verdade. Você vai, ah, o momento é esse, de tal e tal horário, tem ali o horário de intervalo, não pode comer no horário ou você vai ter que levar alguma coisa, não pode sair, não pode levantar, só tem um horário para ir no banheiro e blá, blá, blá. Tá entendo? Crie uma situação onde essa situação mimique, mimique, a situação que você faz realmente a prova lá no dia. Beleza? Então, esse daqui é o teste que você precisa fazer no final. Agora, eu quero recomendar uma coisa para você. Eu preparei um e-book gratuito, um e-book gratuito com 11 estratégias avançadas de estudos. Essas 11 estratégias avançadas de estudos, elas foram criadas, eu criei elas para que elas consigam cuidar de você em todas as fases do aprendizado. Adriano, o que são fases de aprendizado? fases de aprendizado são as três fases principais que um estudante passa para desenvolver competência, que são basicamente a fase do preparando o terreno, lembra? Eu sempre falo do preparando o terreno, que é a fase da preparação, a fase do estudo, do consumo e a fase do pós-estudo. O que você tem que fazer para a memória ficar e fixar na sua memória, fixar na sua memória por um longo período de tempo? Então, baixe o e-book aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!